Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Eldorado em Campo, tá começando mais uma edição e de novo tô aqui, eu sou Raíssa Bach, tô aqui ao lado do Gustavo Grisa Lopes. Oi, Grisa, tudo bem? Tudo bem, Raíssa, em ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é uma brasileira, e a brasileira que mais representou o Brasil nas Olimpíadas, seja na de inverno, seja na de verão. A atleta se divide entre três modalidades esportivas, a gente vai ter que ter fôlego hoje pra falar tudo isso aqui. O ciclismo mountain bike, o biátilo e o esqui cross country, na neve. Então, por isso que ela tá tanto nas Olimpíadas de verão como nas de inverno. Com 47 anos, a nossa convidada continua representando o Brasil em competições esportivas pelo mundo e não pretende parar tão cedo. Então, hoje quem entra em campo com a gente aqui, direto do Canadá, é a Jaqueline Mourão. Jaqueline, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Um prazer poder estar participando do programa. Jaqueline, com todos esses esportes que você pratica, eu queria saber como é que foi o seu começo. Foi o mountain bike mesmo? Você foi pra outro esporte e depois migrou pro mountain bike? Como é que foi o seu começo, essa aptidão para o esporte? Bom, eu sempre gostei de praticar esporte e na minha infância eu tinha muita crise de bronquite, de asma. Então, minha mãe sempre me colocava no esporte para me ajudar com esses episódios que eu tinha. Ia para o hospital, inalação e aquela coisa toda. E também minha mãe, professora de ensino médio, de desenho, ela tinha que me deixar em algum lugar. Então, ela me deixava nas escolinhas de bicicleta, né? Então, dos 6 aos 12 anos eu pratiquei ginástica olímpica, fui até da equipe do meu colégio, que é o Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte. E ela me colocava, ah, não gostou do basquete, me colocava no handball, me colocava na natação e ia mudando porque ela precisava trabalhar. E, sem querer, ela me deu a melhor iniciação esportiva universal, né? Ela me deu essa vivência de vários movimentos, né? E aos 15 anos eu escolhi, na verdade o mountain bike me escolheu, não sei. Eu fui assistir uma prova de downhill em Barão de Cocais, em Minas Gerais, e eu falei, nossa, que legal, né? Que esporte legal, tava começando, né? Juntou aquela coisa que eu adorava acampar com meu pai na Serra do Cipó e com a prática do esporte na natureza. Então, eu achei aquilo encantador e queria começar, né? Na época eu era modelo, fazia alguns desfiles, bicos, né? Desfile, de moda, o pessoal olhava pra mim, ah, tá bom, você vai começar a fazer mountain bike, ficar toda suja e tal. E, finalmente, foi o que eu decidi pra minha vida, né? Então, eu comecei na modalidade de mountain bike, aos 15 anos, e competi até os 46, né? Minha última Olimpíada foi com 46 anos. Então, uma grande trajetória aí, representando meu país pela primeira vez em Atenas, em 2004, sendo a primeira mulher a representar o Brasil no mountain bike. E, por um acaso da natureza, nunca pensei em ser esquiadora, nunca tinha conhecido a neve até os 27 anos. E tava treinando no Canadá, fazendo já o início das Copas Norte-Americanas de mountain bike, e chego no Canadá tudo branco. Falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que treinar, e eu não podia sair pra pedalar, não podia treinar, não podia fazer nada. E meu marido falou, olha, meu marido foi representando o Clamadá em 98 no Cross Country Ski. Ele falou, não tem nada pra fazer, essa neve vai embora daqui uns três dias, que isso era maio. né, maio, e eu, então tá, maio de 2005, então tá, o que que a gente pode fazer? Ah, vem esquiar comigo. E aí, foi esse contato que eu tive, nada planejado pra mim, Cross Country Ski era, sabe, aquelas notícias que a gente via, a princesa Diana foi esquiar no resort, não sei o que mais, coisa muito longe da minha realidade. E, na verdade, não é, né, assim, o par de esqui com o bastão, eu falo muitas vezes que é muito mais barato que a minha bicicleta, né, é um esporte muito mais acessível. E, então, esses dois dias eu fiz o Ski Cross Country, fiquei muito interessada pela modalidade, descobri que existia a Confederação Brasileira de Desportos na Neve, e enviei um e-mail só perguntando, falei, já que eu tô no Canadá, né, eu vou ter que aprender, esse negócio aqui, né, tem seis meses de neve aqui, e eles foram super receptivos comigo, me deram todas as informações, aí eu comecei, né, voltei pro meu mountain bike, fiz minha temporada em 2005 e falei, ah, existe uma Olimpíada de inverno? Nem sabia que existia. Ah, existe uma regra qualificatória? Bom, aí a Jaque Competitiva, né, fechou a temporada dela no mountain bike em 2005 e já começou. Ah, me ensina, como é que coloca no pé, como é que vira, isso na sala de estar é muito cômico, né, pensar como, e eu colocava o Ski nos pés, no tapete, e aprendia como virar, como fazer as coisas, como colocar o Ski pra eu poder virar, fui na areia antes da neve chegar, e em novembro tive minha primeira experiência na neve, em novembro de 2005, e falei, motor eu tenho, vamos tentar classificar, e finalmente deu tudo certo, a gente tinha a Francisca, que é a primeira atleta a representar o Brasil no Ski Cross Country, tentando participar da Olimpíada, a gente tinha a Roberta, que morava nos Estados Unidos, e eu. Então, finalmente, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, três meses mais tarde, eu estava numa Olimpíada de inverno, assim, incrível, claro que foi meu motor, não foi minha técnica, né, eu falei, eu só sabia colocar, eu nem sabia colocar o Ski, sinceramente, eu não sabia tirar a neve debaixo do Ski, mas, né, eu, assim que eu, eu estava em cima do Ski, eu fazia o máximo que eu podia, e foi muito interessante, a experiência inesperada, porque eu trabalhei tanto pra chegar a Atenas, 2004, né, e, de repente, dois anos mais tarde, eu estava nas Olimpíadas de novo, né, então foi algo, assim, inesperado, é, muito interessante, eu comecei a descobrir o quanto o Cross Country Ski me ajudou fisicamente, e, a partir daí, eu comecei a mesclar, né, os dois ciclos olímpicos de inverno e de verão. Ô, Jac, você, então, você contou aí pelo todo esse histórico, você entrou, o Ski entrou na sua vida já, na vida adulta, mas você tem um histórico desde a infância, desde a adolescência, é muito diferente aprender um esporte já sendo adulta, e no que aquela criança que você foi ajudou você no Ski? Com certeza é diferente, né, o seu ponto de equilíbrio é mais alto, né, as crianças que começam com três anos a esquiar, né, elas têm uma vivência, uma intimidade com a neve muito maior do que eu naquela época, né, eu não sabia, né, eu congelava a mão, tanto fisiologicamente eu não estava preparada para o inverno, quanto tecnicamente, mas, com certeza, a ginástica olímpica me ajudou muito. Ter praticado a ginástica olímpica dos seis aos doze anos, essa noção corporal também de todos esses esportes que eu pratiquei, me ajudou a ter uma noção corporal minha, que eu conseguia criar o programa motor um pouco mais rápido, né, um pouco mais facilitado por ter tido essa vivência, e com certeza, isso me ajudou a aprender mais rápido o Ski Cross Country. A gente estava falando aqui, e você citou, inclusive, que durante um período você se dividia aí nos treinamentos, né, do motão bike e depois do esqui para participar das duas competições, e tem competições dessas modalidades o ano inteiro. Como é que você fazia para conciliar? Não atrapalhava o treinamento de um e outro? Com certeza foi um desafio maior, eu tive que fazer, meu planejamento tinha que ser muito bem feito, eu não tinha margem para erro, né, se eu exagerasse em uma modalidade, eu poderia pagar um preço caro na outra. Mas o que me dava segurança é que vários atletas que vivem em esportes em países nórdicos, eles já fazem isso, é muito natural isso. Então, eu falo que o Cross Country Ski só me deixou mais forte no motão bike, e quando eu começava a minha temporada de motão bike, até sensorialmente, sabe, ver o verde, ver a terra, sentir, eu estava com tanta saudade da minha bicicleta que finalmente eu ia até melhor do que eu se tivesse pedalado 12 meses ao ano. Então, o maior desafio foi as pessoas que não tinham essa cultura, que não entendiam que um esporte poderia ajudar o outro. Então, eu tive que, não, confia em mim, vai dar certo, isso só está me ajudando para a próxima modalidade. E a gente viu os resultados que eu consegui colher depois disso, conseguir continuar progredindo a minha performance e conquistando resultados para o Brasil. Conta um pouquinho para a gente, então, já que a gente que não entende, né, a gente é leigo aqui, conta um pouquinho para a gente a característica um pouco de cada uma dessas modalidades, e se uma, tem alguma coisa em uma que ajuda na outra? Bom, com certeza o cross-country ski é um dos esportes, se não o esporte que mais exige do VO2 máximo, então, é o esporte global, ele trabalha, a gente fala que é até a ponta do nariz, né, porque a gente está trabalhando braço, perna, abdômen, em temperaturas muito frias, né, muitas vezes, então, de uma maneira geral, o cross-country ski, ele trabalhou a minha parte física, né, então, e também é praticamente a mesma modalidade, porque o que você está fazendo? Você está subindo e descendo montanhas, né, num circuito, igual é o mountain bike, mountain bike é subida e descida de montanha em um circuito, somente a parte técnica, que é a parte mais complicada de conciliar os dois, porque no cross-country ski você precisa de muito equilíbrio, você precisa de trabalhar cada detalhe de posicionamento, de bastão, de escolha de skis, de dois estilos, né, que a gente tem o estilo clássico e o estilo skate, então, essa parte foi a mais desafiadora, e na bike também, a gente tem que ter aquela transição, né, de fazer a transição tanto do, né, do feeling do pneu na curva, sabe, essa transição era muito importante para mim, para eu fazer, mas praticamente assim, no cross-country ski a gente tem provas de 1.2 quilômetros até 30 quilômetros, e no mountain bike a prova, ela dura por volta de uma hora e meia, então é mais voltada para os esportes que são, né, para a modalidade do cross-country ski, que é a de 30 quilômetros, mas, por exemplo, fazer as provas de sprint, né, que são mais curtas, me ajudou a ter mais potência na bicicleta, numa largada, por exemplo, então, deu para conciliar bastante essas duas coisas. Hoje você está 100% focada no, na modalidade do ski cross-country, o mountain bike é só por lazer hoje em dia? É, é muito recente tudo isso, né, Minha última prova foi em Tóquio, foi minha última Olimpíada, minha terceira participação no mountain bike, e eu senti que foi um processo muito bonito, sabe, no mountain bike, assim, houve muitos ups and downs, né, eu fiquei 10 anos afastada do mountain bike, em 2008 eu decidi encerrar minha carreira, estava muito chateada com confederação, com tipos de classificação e tal, e depois, né, passei esses 10 anos só competindo, só competindo, competindo o cross-country e o biathlon, que foi inédito, né, na participação, tanto homens e mulheres, no Brasil eu sou a única pessoa que classificou para o biathlon, mas eu senti que eu dei tudo que eu tinha que dar no mountain bike em Tóquio, e, claro, né, a pandemia, né, a gente falou de programação, né, de duas Olimpíadas a cada dois anos e meio, né, a gente calculando, assim, quando houve o, né, o cancelamento de Tóquio 2020 para 2021, aí sim eu posso te falar que minha vida foi, assim, foi muito difícil de conciliar tudo. O dia de inverno foi logo no ano seguinte, né? Isso, então, assim, em março, para vocês terem uma ideia, em março de 2024, eu estava classificando o Brasil para as Olimpíadas de Inverno, enquanto em maio de 2000 e... não, em março de 2023, eu estava classificando o Brasil nas Olimpíadas de Inverno, e em maio de 2023, eu estava confirmando a minha vaga para Tóquio. Então, foi assim... Ah, desculpa, eu falei 23, não? Então, 2020... 2020... 2020, isso. Mai 2020 e março de 2020. Então, foi assim... É tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu falo assim, eu consigo conciliar duas Olimpíadas em ciclos olímpicos normais, mas desse jeito foi extremamente exigente, e para ser sincera, depois das Olimpíadas de Tóquio, eu precisei tirar um tempo off mesmo, pela intensidade que esse momento me trouxe, mas, ao mesmo tempo, eu não poderia tirar tanto tempo off, porque seis meses mais tarde eu tinha a Olimpíada de Pequim, de inverno, e foi até... Eu falo com o pessoal brincando, foi até estranho acender a tocha olímpica de novo, sabe? Eu falei, peraí, já? De novo? Então, foi algo bem intenso, mas que, graças a Deus, deu certo, e a gente conseguiu fazer história para o nosso país novamente, tive a honra de ser a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura, então, teve muita coisa especial nessa Olimpíada. Aproveitando, desculpa, esse período curtinho que você falou que teve entre uma e outra, como é que foi para o seu físico, considerando que teve a pandemia também, para você se cuidar, e para o psicológico, teve alguma preparação nesse aspecto também? Com certeza. Eu precisei de consultar um psicólogo, Ian Sintra, eu falo que ele me salvou desse caos, sabe? Ele trouxe o lado fun, o lado de diversão, o lado do porquê que eu estou fazendo isso, né? Então, foi assim que eu consegui superar esse desafio. Fisicamente, foi brutal. Foi realmente brutal. Não só porque foram picos de performance muito próximos, mas também porque eu machuquei poucos dias antes de embarcar no avião para Tóquio. Então, eu tive um... O meu tendão, ele rompeu parcialmente, o braço não funcionava, né? Por um... Então, assim, foi... O que eu lembro de Tóquio é ir para a fisioterapia de manhã, de tarde e de noite, para poder conseguir fazer uma boa apresentação, fiz o melhor que eu pude em Tóquio, e logo em seguida já tive que fazer essa transição do meu físico para o ski cross country. E era todo dia, todo dia eu sentia dor, todo dia eu acordava à noite, até finalmente competir as Olimpíadas de Pequim e poder finalmente ter um tempo, dar um tempo de transição para o meu corpo conseguir recuperar e tratar essa lesão de uma maneira melhor. Então, foi bem exigente, como eu falei, brutal, assim, com relação à parte física. Você falou na resposta anterior que você já estava um pouco chateada com algumas coisas que estavam acontecendo e isso ajudou você também a tomar a decisão, né? De focar em uma das modalidades. Para uma brasileira, é tão difícil conseguir um apoio, e aí eu digo um apoio público e privado, para um esporte de inverno, como é para um esporte de verão? É muito mais difícil. É, assim, muito difícil. Eu falo, assim, no mountain bike a gente consegue patrocínio, a gente consegue marcas para as Olimpíadas de verão, é uma Olimpíada mais conhecida para os brasileiros, né? Mas no inverno é muito difícil conseguir patrocínio, é muito difícil conseguir ter apoio, e essa dualidade que eu fazia, ela era necessária financeiramente também, né? A gente tem um apoio, o apoio da minha Confederação de Esportes na Neve, ela é muito essencial para eu poder continuar a competir, e no meu caso, eu uso o Bolsa Atleta, né? Que é o que eu consigo para sobreviver, para manter o meu dia a dia ali. Então, as duas fontes que são primordiais aí, que são as principais, vêm dessas duas vias. A gente, é muito difícil, primeiro, convencer, né? As empresas a acreditarem nos esportes da neve, ah, o que você está fazendo? O Brasil não tem neve. Tem sempre essa crítica que a gente escuta muito, mas, olha, eu estou levantando a nossa bandeira lá. Eu estou competindo, né? Eu estou conseguindo pódios contra atletas que esquiaram desde quando elas nasceram, né? Então, a gente vai aos pouquinhos buscando o nosso espaço, né? E esse ano, fechei com chave de ouro, né? Consegui vencer a prova qualificatória do Campeonato Mundial, que, assim, as pessoas ficaram encantadas, os jornalistas, as pessoas na Europa, me vendo nessa prova que passa na Europa inteira, né? Dos canais lá. E falaram, gente, essa brasileira venceu a prova, né? Então, foi muito legal. Os parabéns das equipes lá fora, dos patrocinadores. Então, esse reconhecimento foi muito bom. assim, eu só gostaria de poder divulgar mais o meu trabalho no Brasil, no inverno, né? Que, claro que é um trabalho de formiguinha ali, mas eu acho que a bandeira está sendo levantada. É, e tem uma situação que me dá esperança de que a coisa deve mudar daqui para frente, porque nós tivemos, se eu não me engano, agora em Pequim, no ano passado, a maior delegação brasileira nas Olimpíadas de inverno. E não só isso, nós tivemos o interesse da mídia em cobrir as Olimpíadas de inverno, tanto que nós tivemos canais abertos passando competições das Olimpíadas de inverno. Você sente que, talvez, a gente esteja num momento de mudança do olhar para o brasileiro? Mesmo a gente não tendo neve, aqui acho que a neve mais próxima nossa, que é no Chile, lá no Vale Nevado, né? Mas você sente que talvez o brasileiro, e aí já vou emendar, os patrocinadores também, vão começar a ter um olhar diferente em relação às atletas brasileiras que disputam esportes na neve? Eu acredito que sim. Eu tenho esperança, né, também, mas pelo nível dos resultados que a gente tem, foi a primeira vez que a gente conseguiu classificar duas mulheres no ski cross-counter, nas Olimpíadas também, e no caso do Paralímpico também, a gente tem a Aline que venceu o Campeonato Mundial esse ano, né? Os resultados estão aí, o trabalho sério da Confederação está aí, né? As pessoas estão descobrindo o inverno, descobrindo até para viagens, até para querer curiosas com o inverno, e quebrar essa coisa que é só a pessoa que tem poder aquisitivo alto que pode praticar, né? A gente tem um programa no Brasil que é o Ski com Rodas, né? Que as pessoas podem praticar o Ski Cross Country com o Roll Ski, e na verdade todos os países nórdicos eles praticam o Roll Ski durante a época seca que a gente fala, né? Que é a primavera, o verão e um pouquinho do outono, então faz parte do treinamento do Atlético Cross Country e praticar o Roll Ski e existem agora provas que pontuam no calendário internacional da Federação Internacional de Ski feitas no asfalto com o Roll Ski, então isso abre um leque de oportunidades para as pessoas que querem competir na neve, elas podem contar com as provas feitas no asfalto para competir na neve, então acredito que está tudo alinhando aí para que mais e mais brasileiros possam vivenciar os esportes da neve, curtir, assistir, tem tanta coisa interessante, tantas modalidades interessantes, e é que eu acho que ela é uma Olimpíada mais charmosa, uma Olimpíada diferente, né? Mas que tem várias modalidades interessantes e eu gostaria muito de poder divulgar, né? Para que mais brasileiros venham a participar, é uma oportunidade de você poder representar o seu país, de você fazer uma vida como um atleta assim como eu fiz no Monta Mike, e eu acredito que, né, eu olho para trás e falo, estou fazendo história novamente no meu país, né? Por que a gente não pode chamar mais essa nova geração aí para continuar fazendo história? Falando em nova geração, você tem um projeto voltado para isso, né? com adolescentes, queria que você contasse um pouquinho o que você faz em relação a essa nova geração. Isso, eu tenho um projeto que foi desenvolvido quando eu fiquei grávida, né? Pela primeira vez, e naquela fase de 2008 que eu estava parando o Monta Mike, e ele praticamente revelou as principais atletas que estão hoje na elite. o projeto chama MTIMB, Monta Mike para Adolescentes, né? E que eu queria passar tudo o que eu aprendi como pioneira na marra, né? Abrindo portas, enfrentando esse mundo mesmo, para elas, para que elas pudessem chegar mais longe. Então, o projeto foi desenvolvido com muito carinho, o primeiro foi em Belo Horizonte, foram 30 meninas que participaram de uma clínica de um fim de semana com o fisiologista, com o psicólogo, com a Jaque Mourão do lado, com o Márcio Raveli dando as técnicas, né? Da bike, e depois disso um segundo momento do projeto que eu trouxe seis brasileiros para a minha casa e levava para as provas, levava para assistir o campeonato mundial que foi no Canadá, Copa do Mundo, e vivenciar, né? Poder apresentar as pessoas do meio, poder mostrar tudo dos bastidores também, que é muito importante para um atleta conseguir se desenvolver. Então, eu toquei ele por mais dois anos e aí depois essas meninas tomaram, né? Essa proporção de pegar a elite mundial, né? E foi muito legal, assim, tanto pessoalmente, né? De poder passar o que eu aprendi e essa troca também e o mais legal, né? Eu voltei dez anos mais tarde, em 2018, no motobike, com a cara e a coragem, peguei minha bicicleta e fui competir uma Copa do Mundo e, finalmente, consegui, foi mágico, porque eu consegui de novo ser campeã brasileira, consegui a medalha inédita nos Jogos Panamericanos, que essa foi, assim, foi muito bom poder ter voltado, valeu a pena em tudo, mas rever essas meninas também, né? Rever e encontrar com elas e trocar e ver onde que elas estão, qual nível que elas chegaram, né? Então, foi muito interessante essa troca. Legal. Bom, a gente falou aqui no começo que você é a brasileira que mais representou o Brasil em Olimpíadas, né? Juntando aí Olimpíadas de verão e Olimpíadas de inverno. Se eu não estou enganado, se minhas contas, jornalista não é muito bom de fazer conta, né? Mas se eu não estou enganado, são oito Olimpíadas, é isso? Isso, são oito participações, cinco de inverno e três de verão. Eu queria que você falasse um pouco das lembranças marcantes que você teve aí ao longo dessas participações em Olimpíadas. Nossa, é muita coisa. A gente fala, qual foi a sua preferida? Eu não consigo falar uma, assim, né? Cada uma teve a sua história, né? A Atenas foi tudo novo, a primeira Olimpíada, onde tudo começou, na Grécia, né? Então, foi super especial. Torino foi a inédita, mas o que eu lembro de Torino muito, assim, foi a cerimônia de abertura com o Pavarotti cantando para os... Nossa, foi maravilhoso. E também Homem-Aranha, uma Ferrari, eles montaram uma Ferrari no palco da cerimônia de abertura, com aquele barulho, sabe? Foi, assim, espetacular para mim como experiência. E logo em seguida foi mais performance. 2008, não vou falar, 2008 doeu, sabe? Que eu furei um pneu, estava muito bem preparada, já estava top 10, muito forte, e tive o azar de furar o pneu, mas terminei na 19ª colocação. assim mesmo, e eu, vamos lá, depois de 2008 foi Sorte, que foi super, Sorte não, Vancouver, que foi super especial em 2010, porque foi no Canadá, então tive pessoas que eu conheço, amigos na pista torcendo por mim, foi muito interessante, muito gostoso. Sorte 2014 foi quando eu consegui classificar o Brasil para o biátum, e isso, meu Deus do céu, a classificação, você me perguntar qual que foi a classificação mais difícil foi a do biátum, que eu comecei a atirar, a fazer a modalidade quando eu estava grávida, primeiro, sou louca, comecei uma nova modalidade enquanto estava grávida, porque não podia fazer o treino físico muito, vou fazer a precisão, e fiquei simplesmente apaixonada por essa, eu falo que o biátum é assim, lá no fundo do coração seria a minha modalidade que eu faria se eu tivesse conhecido o biátum quando, sei lá, quando criança, é um esporte super complexo, um esporte que envolve tanto a preparação física fortíssima do ski cross country, e de repente você chega num campo de tiro, tem que baixar a frequência cardíaca, e fazer um trabalho de precisão, um esporte totalmente preciso, calmo, com, assim, tirar tudo que vem à cabeça e fazer mecanismo, ser mecânica para fazer esse trabalho, então, além disso, tem o vento, tem a neve, tem o sol, que pode tudo interferir no seu resultado, no seu resultado, e o público também, porque se atira, e aí, né, então, é assim, é surreal a sensação de estar competindo no biátum, então, só achei, foi essa emoção, né, de ter conseguido, eu entrei, assim, no último minuto do segundo tempo, sabe, a classificação foi muito difícil, porque eram três atletas e o Brasil só tinha eu como atleta para classificar, para fazer pontos, que era só eu que classifiquei para o campeonato mundial, então, assim, aquela torcida até o último minuto e eu consegui entrar, então, foi, foi, foi incrível, né, então, 2018, tem Yong Chang na Coreia, muito frio, lembro que, assim, meu Deus do céu, foi uma olimpíada mais fria, eu estava bem preparada. E olha que você mora no Canadá, que é um lugar quente, né? Exatamente, mas, normalmente, a Olimpíada é sempre no fim da temporada, vai ser quente, né, e tal, mas não, foi muito frio, ainda bem que eu tinha essa experiência do, do, de Peng Yong Chang e pela primeira vez eu tive minhas irmãs assistindo a minha Olimpíada, então, foi, foi muito especial poder competir na frente das minhas irmãs, chorei, fiquei muito emocionada, e poder compartilhar essa emoção com elas. E agora, Tóquio foi a toda essa volta, né, como eu falei, foi a cereja do bolo, já, atleta com uma idade mais avançada, né, nessas últimas Olimpíadas, ser exemplo para tantas pessoas que começaram a pedalar mais tarde, ou que gostariam de competir, ou que se achavam mais velhas, aquela coisa do etarismo e tudo mais, e eu sendo mãe, né, de duas crianças, né, então, assim, acho que tudo isso, acho que serviu como inspiração para outras pessoas, e isso me deixou muito feliz, assim, de poder ser esse símbolo de, que nada é impossível se seu coração está naquilo que você acredita. E a última Olimpíada agora, Pequim, foi, ah, foi lindo, assim, poder ser porta-bandeira mais uma vez, né, poder estar, mas claro que foi também muito pesado, porque todos os dias a gente acordava, ia para o café da manhã, antes tinha que fazer o teste COVID, né, na boca, e ir para o café da manhã, né, então foi, foi uma Olimpíada, ao mesmo tempo, com todos esses desafios, sabe, essa coisa de não, zero contato, mas uma vez que você estava na vila, né, eu falo que foi a primeira vez que eu vi os noruegueses do meu lado, no ônibus, que muitas vezes, né, em Olimpíadas normais, eles ficam afastados, não se misturam e tal, e dessa vez todo mundo estava na mesma bolha, então essa oportunidade de poder, é, trocar com os atletas, né, foi, foi muito interessante também. E o que que você projeta agora, daqui para frente, assim, porque a gente ouve você falar, parece que tem ali, tem um contágio aí, né, a gente fica contagiado, ouvindo você falar, o que que você projeta? Bom, é, eu acabei a temporada de 2022, ou 2023, né, com o campeonato mundial, de ski cross country, peguei duas semanas de férias, mini férias, a gente foi para o Brasil, encontrei com minha família, faziam seis anos que eu não conseguia reunir com minha família toda, então foi, a gente, né, depois que a gente percebe o quanto a gente abre mão, né, das coisas, para poder focar na alta performance, então, voltei com o coração cheio de amor, cheio de, né, recuperada e feliz, né, eu sinto muita falta do meu país, eu sinto falta demais, então, esses momentos são tão importantes para me recarregar, sabe, para continuar aqui, e, então, eu vou focar em mais uma Olimpíada, é, fui convencida a continuar mais um ano, vou tentar me classificar para Cortina, em 2026, que vai ser na Itália, e, mas ao mesmo tempo, claro que tem, até a Jaque, né, pensa nisso, foi, meu Deus do céu, eu já tenho 47 anos, se eu classificar para mais uma Olimpíada, eu vou ter 50 anos, no dia da Olimpíada, então, assim, eu nunca imaginei que eu estaria sendo atleta até os 50 anos, né, então, já tem essa cobrança que eu senti, até nesse último mundial, que foi o que eu venci a prova qualificatória, é, de eu ter performance, eu não quero continuar se eu ver que eu estou perdendo performance, né, então, assim, tem esse comprometimento, e claro que, apesar de eu já ter feito oito Olimpíadas, essa pressão, ela existe, comigo mesmo, né, então, assim, eu não quero chegar lá, e, né, justificar de alguma maneira a minha não performance, então, tem sido um trabalho pessoal muito grande, mas, eu acredito, assim, que também, né, isso foi uma das razões para continuar a estimular essa nova geração que está começando a fazer a transição para o ski cross country, a gente tem meninas, né, a gente teve cinco atletas do ski cross country no campeonato mundial, e mais uma reserva, né, então, é muito bom ver essas meninas interessadas, e eu quero estar participando e ajudar a abrir essa vaga para o ski cross country em 2026, mesmo se eu não conseguir ser a atleta que vai representar o Brasil em 2026, claro que eu gostaria, porque aí eu ia igualar com o recorde mundial, que são nove participações olímpicas, né, mas é só saber que eu vou estar contribuindo para que essa nova geração venha, né, já me ajuda bastante, espero que a gente consiga novamente classificar duas atletas, e então focar nisso, claro que eu estou também no lado já, que, né, fazendo cursos, já fiz fundamento da administração esportiva, tenho mestrado em treinamento esportivo, então cuidar um pouquinho mais dessa fase da já, pessoa, né, profissional em outros campos. Bem legal, esperamos te ver aí com 50 anos na Nona Olimpíada, foi muito legal poder conversar com você, te conhecer um pouco mais perto, a gente admirava ali a distância, né, vendo as provas, todos os seus projetos sociais também, agradecemos aqui, já que pela sua participação aqui no Eldorado em Campo. Um prazer, obrigado pela oportunidade de contribuir aí, e falar um pouquinho da minha história. Legal. E contagiados, então, pela Jaqueline Mourão, a gente encerra o Eldorado em Campo da Semana, semana que vem a gente está de volta, obrigado, Gris, até lá. Obrigado, Raíssa, e obrigado também aos ouvintes. Tchau.